Oi gente olha aí que delícia já tá pronta viu essa daqui eu tirei a metade do doce né naquela hora eu mostrei para vocês então eu tirei a metade do doce numa vasilhazinha no depósito tá muito quente tem que deixar esfriar então eu peguei aqui e inventei outro negócio aqui né vamos ver se vai funcionar sabe que quando a gente não tem o que fazer a gente inventa né então é assim que eu tô vencendo superando a minha quarentena aí né para poder ficar com a mente sã e salva a gente tem que eu já acho que eu já engordei bem um quilo que eu não tenho facilidade para engordar né E aí tem que ficar só fazendo comida para para ver o tempo passar Olha aqui na panela ó já ficou com uma cor mais diferente vocês estão vendo né a consistência da panela largou do fundo no caso ela tá uma consistência bem diferente então o que que eu fiz eu peguei meio pacote aquele pacotinho de geleia aí eu coloquei dentro é inventando aqui para ver se vai funcionar ó aí eu untei uma forma com manteiga né só um pouquinho só para não ficar sem nada ó usei mais 10 minutos depois que eu tirei aquela ali ó ó eu ia colocar naquelas vasilhas aqui a gente colocar água né no congelador pedrinhas eu esqueci o nome aqui só que aí era muito não dava Aí o que que vai acontecer? Aqui Já tá ficando duro aqui na panela Olha aí, ó Viu? Aqui Ela vai endurecer, né? Eu vou colocar na geladeira E ver que a geleia Foi assim Não foi praticamente eu que inventei Vou fazer uma pesquisada aqui, né? É tipo açucarado Aí Olha que legal A gente não pode destruir as coisas, viu gente? Eu gosto muito de Fazer comida, mas eu não sou daquelas que faz pra estragar Eu faço pra encher a barriga Pra gente comer e ficar satisfeita É tanto que eu explico muito pras meninas, né? Pras minhas secretárias Que Elas podem comer à vontade Só não quero que elas extrajam Porque tudo na vida é muito difícil Olha, gente Só como já tá Uma consistência bem diferente Aí o que que vai acontecer aqui? Ela Vai endurecer Ela vai endurecer Depois você vai tentar desenformar, né? É isso que eu estou pensando aqui Olha Consistência bem diferente Já não nem desgruda mais da colher Vai ficar igual ao doce Aquele docinho de barba mesmo Olha aí, ó Viu? Como já tá endurecendo Imagine na geladeira como deve ficar uma delícia, né? Você pode colocar qualquer sabor de gelatina Certo? E era só isso Aqui é tipo uma curiosidade minha Aí vamos ver, né? Como é que ela vai ficar Só vai tá no pronto amanhã Aí eu vou botar um papel aqui O papel alumínio Aquele plásticozinho, né? Só pra não deixar descoberto na geladeira Pronto E se eu conseguir desenformar, viu? Desinformar Aí eu mostro pra você Tchau